Olha, quem acompanhou um pouco mais o crime organizado nas últimas décadas conhece também um pouco de Celsinho da Vila Vintém. Quando você pega personagens assim do crime, do tráfico, a milícia foi crescendo nos últimos anos e também tem seus personagens. Os irmãos Natalino e Jerominho, um foi assassinado recentemente, o Batman, Carlinhos Três Pontes, o Eco que foi outro dia morto também. Aí você vai, você tem os personagens da milícia, mas esses são mais recentes. Quando você pega os personagens do tráfico de drogas do Rio, os que vêm mais à cabeça, você tem o E, que foi executado durante uma rebelião no Complexo de Ericinó, rebelião comandada por Beramar e até hoje não se entende por que Celsinho da Vila Vintém também não foi executado, tem várias versões para isso. Celsinho da Vila Vintém, este citado agora, Beramar, Marcinho VP, o outro Marcinho também que foi comandante, foi inclusive tema de livro e etc. Do Caco Barcelos, que era o comandante lá do Dona Marta e alguns outros que você vai ali levantando e falando de certa forma também. Aquele Elias Maluco ganhou notoriedade porque foi o cara que assassinou, que executou o Tim Lopes lá na região da Vila Cruzeiro e você vai pegando outros personagens. Mas certamente o Celsinho da Vila Vintém foi alvo, já foi até, enfim, motivo de histórias, de relatos, de meio que filmes, coisas do tipo. Porque o Celsinho, ele é, se você pegar um pouco mais para trás, você tem o Escadinha, que foi preso, fugiu de helicóptero da Ilha Grande. E depois que foi solto, anos e anos depois, e eu comentarei na sequência um pouco disso, ele foi executado, se eu não estou equivocado, na Avenida Brasil, quando ele estava solto. Na Brasil. Exatamente, na Brasil. O Celsinho da Vila Vintém é a representação, ele tem mais de 60 anos, acho que ele tem 61, 62 anos. Ele é um cara da representação daquele crime antigo. Como é que o Celsinho ganhou a Vila Vintém e cresceu dentro da facção criminosa, foi um dos fundadores do ADA, Amigo dos Amigos. Porque ele tinha aquela coisa de você ficar cooptando a comunidade. Sabe aquele bandido das antigas, que ele assumia, comandava, dava remédio, ajudava o cara que vinha, que estava com dificuldade financeira. Era o cara que quase que o paizão da comunidade inteira. Coisa que hoje não tem tanto, o criminoso não tem hoje tanta ligação. Ele domina a área, bota a arma mesmo, não quer nem saber e vai em frente. Você tinha isso. Tinha um outro na Rocinha que fazia muito isso. Eu não lembro se era o Bem-te-vi, se era o NEM. Tinha um outro na Rocinha que atuava muito dessa maneira também. O próprio NEM. O próprio NEM fazia isso. E você tinha muito essa questão de proximidade, o cara da comunidade, cria dali. O Celsinho é. E todo mundo sabe que o Celsinho da Vila Vintém, que pode e deverá ser solto nas próximas horas, ele ainda é o cara que comanda a Vila Vintém. E quiçá com grande ainda controle e influência em outras comunidades. Não é à toa que há cinco anos, em 2017, a gente não está pegando um crime de 2000, de 1998 e tal, ele, segundo investigações da polícia, comandou a invasão à Rocinha. De dentro da cadeia. Aliás, o Celsinho da Vila Vintém chegou a fugir de cadeia, voltou para presídio, etc, etc, etc. Então, é inacreditável que em 2022, ah, mas ele já foi inocentado, tem uma acusação agora com uma condenação dele com relação à invasão da Rocinha. Há investigações sobre isso. E o Celsinho vai ser solto para responder ele em liberdade. Talvez você vá ali para o jurídico, para o processo, isso faça algum sentido na cabeça de muitos. Agora, o que vai acontecer? Ontem o Briggs estava trazendo informações das tais tornozeleiras eletrônicas. O que estão achando? Que o Celsinho vai para a rua, tornozeleiro ou não, e que quando vocês precisarem de algum esclarecimento ele volta, ou se vier agora a decisão em segunda, terceira instância, ele será preso e se apresentará na porta do presídio? É uma brincadeira isso. Não vai acontecer. Agora, não adianta soltar e depois, Ministério Público, Polícia, VEP, várias execuções penais, virem aí com um monte de relatório dizendo o quanto que ele ainda tem influência, manda e desmanda de dentro do presídio. Não vai adiantar, o cara vai estar na rua, acabou. Todo mundo sabe que ele continua mandando. Como o Beira Mar continua mandando e muito. Vamos imaginar que o Marcinho, VEP, tomou o Comando Vermelho e tirou do Beramar. Beramar ainda tem controle de rotas, de chegada de armas e drogas no Brasil. E ele tem, para você deixar ele o mais fraco do mundo, ele sempre terá o controle da favela Beramar e Duque de Caxias, que lá é família dele, inclusive continua morando lá, você tem influência muito grande. Se ele sair e perder o resto todo, assim como o Vintém, o Celsinho da Vila Vintém, você tem o controle aí da área dele, do núcleo dele, de onde ele começou. Então, lá vamos nós, para mais uma loucura e barbaridade de soltura de criminosos que, de forma veemente e mais do que clara para todos, ainda tem envolvimento com o crime. Mas, por uma coisa aqui da lei, etc, etc, o advogado de defesa consegue contornar de alguma forma, apresenta um pedido e vai responder em liberdade, mesmo com todo esse histórico que a gente está vendo.